Nós do Última Hora estamos aqui com uma função muito especial. Fazer um convite para vocês. Mas não vai ser nós do Última Hora e tampouco eu, Pia. Eu estou do lado da pessoa que vai fazer esse convite que é Tiago Sodré. Tiago, muito obrigado por essa entrevista e eu já quero saber o que vai estar acontecendo, o dia, como é que vai ser. Fala conosco. Eu que agradeço. Essa é a minha última hora. E olha só, pessoal. Dia 23 de abril, Feijoada do Sodré. Aonde? Hoje, aqui, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Primeira edição da Feijoada. Um evento que vai acontecer de três em três meses. O objetivo maior é chegar no camarote do Sodré, na Sapucá. Então, você que faz parte da imprensa do Rio de Janeiro, você que faz parte dos influenciadores, você que é influente, você que é artista e que muitas vezes já esteve e ainda estará por muitas nas colunas do Sodré, é o nosso convidado. Obrigado. Obrigado.